vamos lá, bermuda de homem daquelas molinhas que é de ginástica, vocês arrumam, dobra no meio aqui, vocês põem para dentro, formamos um retângulo, formamos, vem com essa parte, dobra até o final e aí assim só, põe na colmeia ou do outro jeito agora, voltamos na base do retângulo, só dobramos, aí você dobra aqui e envelopa também, que aí você pode pôr na gaveta uma em cima da outra, tá? Agora se você for pôr na colmeia a base do retângulo, você cruza e cruza de novo.